Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites da rodada de número 8. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 7, onde tivemos a vitória do Ceará, venceu o Clássico contra o Fortaleza 1x0. Tivemos um empate entre Fluminense e Atlético Goianiense 1x1. Corinthians venceu o Goiás fora de casa por 2x1. Flamengo venceu o Bahia 5x3 fora de casa, onde tivemos a demissão do Roger Machado. Atlético Paranaense e Bragantino ficaram no empate 1x1. Botafogo e Curitiba não saíram do 0x0. Palmeiras empatou em casa com o Internacional, empatou no último minuto e fica aí sendo o único time invicto do Campeonato Brasileiro. O único time que ainda não perdeu. Santos e Vasco ficaram no empate 2x2. Grêmio perdeu por 2x1 para o Sport. E o Atlético Mineiro venceu bonito 3x0 o Tricolor do Morumbi no Mineirão. E se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, o Internacional Colorado seria o campeão brasileiro, está aí líder, 16 pontos. Os times que iriam para Libertadores, fase de grupos, Internacional São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Os times que iriam para Pré-Libertadores, Fluminense e Flamengo. Do Ceará até o Bahia, os times que iriam para a Sul-Americana. Botafogo, Bragantino, Atlético, Goianiense e Goiás seriam os times rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje. Vamos aqui para a rodada de número 8. Antes de trazermos os nossos palpites, vamos dar uma moral para aquele que acertou mais jogos na última rodada. Já está aqui o Atila Kelvin, que acertou 5 partidas. Teve um amigo também, pessoal, que acertou 5. E para a gente não ser injusto, está aqui. Foi o João e Ana que acertou 5 jogos também na última. Ele acertou o Corinthians, acertou o Botafogo, acertou o Flamengo, acertou o Santos e acertou o Atlético Mineiro. Só que ele não acertou nenhum placar exato. Ele acertou 5, mas não acertou nenhum placar exato. E o placar exato vale para critério de desempate. E o Atila Kelvin acertou o Ceará, acertou o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro. Ele acertou 5 e o placar exato que ele acertou está aqui. Acertou o Palmeiras e Internacional 1x1. Cravou o empate e acertou o placar exato. Então é critério de desempate. Os dois acertaram 5, só que o Atila Kelvin acertou o placar exato de Palmeiras e Internacional. E o outro amigo lá não acertou nenhum placar exato. Então já está fixado em primeiro lugar. E conforme o Atila Kelvin comentar nesse vídeo aqui de número 8, palpite número 8, a gente vai estar fixando ele também em primeiro lugar. Vamos aqui estar palpitando, trazendo a nossa análise e os nossos palpites da rodada de número 8 do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, Flamengo e Fortaleza. Flamengo que deu uma melhorada boa aí com o Domenech Torrente. E agora tem tudo para vencer aí, né? O Fortaleza dentro de casa. É a primeira partida aí da oitava rodada. Flamengo e Fortaleza dentro de casa. Meu palpite para essa rodada. 3x0 para o Flamengo. É o meu palpite. Corinthians e Botafogo. Para mim, favoritismo do Timão. Jogando dentro de casa. Mais o meu palpite. Vou ficar no empate 1x1. Se tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Corinthians. Ceará e Santos. Duas equipes que vêm bem nas últimas rodadas, né? Ceará vem de uma importante vitória aí no Clássico. E o Santos vem de um empate. Mas jogando bem contra o Vasco. Que também jogou muito bem. Foi um jogo bem igual mesmo. Não é à toa que o placar final ficou em 2x2. E o Vasco até teve para vencer a partida, né? No último minuto ali. Quase que o Ribamar virou o jogo. O Vasco saiu com uma vitória lá na Vila Belmiro. Então, é um jogo muito difícil de se palpitar. Para mim, é um jogo que não tem favorito. Pode dar qualquer um dos dois. Não vejo favoritismo nessa partida. Meu palpite, vou colocar aqui 2x1 para o Peixe. Mesmo jogando fora de casa aí, vou colocar Santos. Bragantino e Palmeiras. Para mim, favoritismo do Verdão. Lembrando que o Verdão ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. É a única equipe. Meu palpite, 2x0 Palmeiras. Assim como o Internacional e Bahia. Meu palpite, 2x0 Internacional. Todo favoritismo aí para o Colorado. Mais líder do que nunca. São Paulo e Fluminense. Meu palpite, 2x1 para o Tricolor do Morumbi. Vasco e Atlético Paranaense. Jogo muito difícil para o Vasco. Vasco que vem bem no Campeonato, né? Vem jogando nas últimas boas partidas aí. Vou palpitar Vasco. Eu ia palpitar empate, mas vou arriscar na vitória do Vasco. 2x1. Mas eu ia colocar empate, mas vou colocar o Vasco. Atlete, Goianiense e Grêmio. Tem que palpitar, né? Vamos para o palpite. Grêmio todo favoritismo do esporte, né? E perdeu na última rodada. Meu palpite nessa partida. Vou colocar aqui vitória do Grêmio. Lembrando que o palpite é palpite, pessoal. Pode dar qualquer coisa. Vamos palpitar no Grêmio. Coritiba e Atlético Mineiro. Meu palpite. Não vou ficar em cima do muro. E vou colocar Galo e Mineiro. 2x1 lá no gol do Pereira. Esporte e Goiás. Esporte que conseguiu essa ótima vitória. E vai embalado, né? Venceu o Grêmio. E vai embalado contra o Goiás. Mas vou ficar no empate. Vou colocar 1x1. Se tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Esporte. Mas vou ficar no empate aí. Então tá aí meus palpites para essa rodada de número 8. Deixe os seus palpites. Participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Compartilha. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol.